Olá, eu sou o Dr. Giseleonardo e hoje nós vamos falar sobre a síndrome do atrito do trato iliotibial, também conhecida como a síndrome do corredor. Vamos falar aqui sobre a sua patologia, como ela ocorre, por que ocorre, como tratar e mais algumas informações sobre o tema. Certo, pessoal? Agora falando sobre a síndrome do atrito do trato iliotibial, da banda iliotibial, geralmente ela ocorre em atividades que realizam a flexo-extensão do joelho repetidamente, são comuns em corredores de longas distâncias, atletas que praticam provas longas e principalmente atletas que não realizam alongamento adequado. Como é que é o quadro clínico? É uma dor na parte lateral do joelho, uma dor empontada ou queimação 2 cm acima da interlínio articular, um estalido pode ser encontrado nessa região e a dor pode irradiar para a face lateral da coxa ou para a panturrilha. Então a gente está observando aqui o local que geralmente acontece. Quais fatores são pré-disponentes? Uma tensão excessiva na banda iliotibial, falta de alongamento, número elevado de quilometragem, número de reduzido do intervalo entre os treinamentos e a fraqueza dos extensores, flexores do joelho e abdutores do quadril. O diagnóstico? A história clínica e o exame físico. O principal teste é o teste de Uber, quando a gente deixa o paciente de deculto lateral com a perna acometida para cima, a gente flete o joelho e esteja o quadril e tenta deixar o paciente relaxado com a perna pendente. Geralmente o paciente que tem esse problema, a perna não toca a cama, ela fica flutuando. Então esse seria o teste de Uber. A gente pode fazer uma infutação para analgésico ou corticoide para ver se melhora a dor do paciente e é também um tipo de teste para a gente avaliar se o problema realmente é esse. O diagnóstico diferencial é a lesão de cartilagem, lesão do venos colateral, fratura por estresse. Então a gente sempre pede a ressonância, mas para afastar do que para diagnosticar, porque pode vir normal até em 31% dos casos. E geralmente a gente se observa no processo inflamatório na bolsa e no trato iliotibial. Tratamento é repouso, geralmente duas semanas, analgésica inflamatória na primeira, bastante gelo quatro vezes ao dia, daquela forma que a gente falou, quebra o gelo, coloca numa sacolinha e coloca sobre o local. E o alongamento mais importante, principalmente do trato iliotibial, aqui é uma das maneiras de alongar. Caso de dor recorrente, a gente pode fazer corticoide até no máximo duas vezes. Cirurgia indicada somente na falha do tratamento conservador, realizando a bursectomia e a recepção da parte do trato iliotibial que está. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, que nos seguem no Instagram, no Facebook, agora no canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like no vídeo. Quem quiser e puder, se inscreva aí no nosso canal. Isso nos ajuda a estar voltando aqui, estar divulgando novos temas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentários, deixem abaixo, que assim que puder a gente vai estar respondendo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.